Esse ataque foi brutal Fala aí camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, aqui do canal Joguem Família E hoje vamos dar prosseguimento aí na nossa série de jogo State of Decay 2 Na dificuldade aí da zona letal Pessoal, então na nossa última gameplay nós não tivemos sorte aí com a missão do líder militar Então a missão não foi ativada Isso aqui, estabeleceu um legado Com o objetivo do seu líder Estamos esperando aí pra aparecer a última missão Do nosso legado militar E até agora não apareceu Normalmente quando a gente entra no jogo já aparece Então o jogo ele tá querendo que a gente perca aí um dia, sei lá, ou dois Não sei Tá, eu tô querendo acabar logo com esse legado Mas aí vamos aproveitar De forma a forçar que a missão aparecesse Eu até debandei um enclave desses aqui Ó, parceiro, experiência em vigor e cardíaco Eu acho que eu vou debandar esse enclave aqui também Pra ver se... Se a gente força a barra aí pra aparecer A missão Vamos dar uma olhadinha lá no enclave lá Pra ver se ativa agora A missão do líder Então... O jogo, pra quem não sabe Ele tem um bug Tá Quando tem muito enclave no jogo Às vezes Acontece De ele ficar num loop Eterno aí da missão do legado Porque o jogo ele fica tentando ativar A última missão Aí como tem o número máximo de legado Ele não ativa E volta pra primeira missão de legado Não é o nosso caso aqui por enquanto não Porque eu já debandei um legado Já debandei um enclave aliado Melhor dizendo Temos a opção de recrutar novos membros Então normalmente quando esse bug tá ativo Essa opção de recrutar novos membros Ela some E não permite que a gente recrute novos membros Então a gente já chega com uma horda já aqui Ó, atividade sobrevivente ó E normalmente quando esse bug tá ativo Não aparece atividade sobrevivente Nem em qualquer outra missão Ele fica tipo num marasmo total O jogo Sem ativar missões O material é bom Tá, é sempre bom o material Vamos lá George Comprar tiro Não é muito legal não Vamos ver o outro aqui Horticultura Horticultura é bom Então vamos recrutar ela Vamos lá recrutar Sim Já recruta como seguidor também Já peguei essa dica aí com os nossos Amigos inscritos Olha o que eu acabei de falar Eu liberei o enclave Eu liberei o enclave E ativou a missão do A última missão Só que o enclave que Que eu liberei aqui ó Virou shill ó Impressionante isso Ele era aliado E virou shill Impressionante Eu tô sem a Sem a habilidade aqui de disparo Ih, sem munição Ó só Que absurdo ó É o que eu falo pessoal Eu não tava preparado aqui pra Pra essa missão Não tava preparado ó Um golpe que ela deu já Quase Fui pro barro aqui pessoal Viu o enclave virou shill ó Mas um golpe que eu levei Quase morri Mas que nem eu tava falando ó Então realmente O bug ele tava ativado sim Então pra ativar a última missão aí Do líder militar Eu precisava diminuir A quantidade de enclaves Aliados no mapa Então assim que eu recrutei A nossa seguidora aqui Pra comunidade Ele ativou a missão aí Do líder militar Mas impressionante Além de ativar a missão aí Do líder militar Ele ainda colocou o enclave como shill Aí me atacou Pô por essa eu não esperava não Achei até que fosse perder o personagem aqui Sorte que Era um enclave que não tinha Armamento Eu ia pra aquela missão lá do Sobrevivente tá Mas não vou não Eu quero cumprir a missão do legado E vamos lá Pegar nossa líder Pra gente Finalizar A nossa série Do jogo State of Decay 2 Na zona letal No legado Militar É isso aí Aproveitar que tá de dia também E se eu soubesse Que eu fosse enfrentar Um enclave hostil Pessoal Ele Com certeza Eu teria pego Um kit médico Tá Vamos lá Dispensar Seguidora Charmaine Ó Bônus de moral Por ter jardim Ó que beleza Ó Então Ela foi uma boa Aquisição Além de horticultura Ela não tem Bônus negativo Só Ou melhor Não tem nenhuma debilitação Dela Negativa Só tem bônus Só E liderança Negociante Então ela é uma boa Foi uma boa Aquisição Ela Vamos lá Escolher a nossa líder Militar Pra poder Terminar o jogo Vou deixar esse aqui Com essa Com essa arma Alguém precisa De cuidados médicos Não Quem precisa Já tá aqui Que é o Grey O Grey É aquele que tem Menos 7 de moral Não Não é a Cid Que tem Menos 7 de moral É ela que a gente Leva pras missões Então vamos lá Pessoal Vamos partir Pra nossa missão Líder de guerra Acabe com a coalizão Sim É uma grande responsabilidade Viu Percy Você que é a nossa heroína Você que Já demonstrou Seu valor aí Contra vários selvagens Então É uma grande responsabilidade Agora que você vai carregar Já vou encher de munição Molotov Lanche Granada Cadê tem mais granada aqui É bom levar Porque Granada de luz Ela não causa dano Mas Às vezes é interessante Não sei Vamos levar mais um kit médico Que já viu que Qualquer coisinha Vou levar mais molotov também Tá aí ó Munição Molotov E vamos recrutar lá A nossa amiga Cid Cadê a Cid Esse aqui é o Grey A Cid deve estar lá na torre Ou não né Ó Será que ela aqui não Ah não 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 acredito que eu fiz isso Pessoal Eu não acredito Eu vi a mensagem aqui Que o selvagem Tava vindo Aí eu quis fechar logo a janela E apertei na opção errada Então pessoal Vou fazer o seguinte ó Eu vou sair aqui do jogo Vou voltar Pro jogo Tá Pra reativar A missão Porque senão Eu vou ter perdido à toa Aqui a Essa missão do legado Tá Já volto já Muito bem pessoal Eu voltei aqui pro jogo Pra reativar a missão aqui Do estabeleção do legado Então eu sem querer Apertei o botão lá Pra Pra missão É Pra não fazer a missão Tá Foi sem querer mesmo Aquela situação né Apareceu o selvagem E aí eu já Apertei logo pra Tentar lutar contra o selvagem E aí não deu certo não Ele Dispensou a missão Do líder Já vamos procurar Ó A Charmaine É a nossa nova recruta Mas eu tô querendo Falar mesmo aqui É com a Cid Temos que achar a Cid Ela que vai pra missão Com a gente Nossa Acho que é ela aqui Ó Cid Recrutar seguidor É isso aí Cid Ó Ela já tem munição Tem isso Vem cá Cid Apesar de você Eu acho interessante Bom Já tô cheio de Molotov Aqui já Munição Mas de qualquer forma Vamos Preparar ela melhor Vai que eu precise Utilizar ela Por qualquer coisa Deixar ela carregando Peso pelo menos Ó Colocar aqui Dois Kits médicos Colocar Molotov Também Apesar dela ter Ficado pesada Né Hum Bom Acho que é isso mesmo Vamos lá Purs Mudar pra esse personagem E torcer pra ativar a missão Agora Vamos forçar a barra De novo aí Só que agora O forçar a barra Não é Ir pra Não é Recrutar seguidor Não Forçar a barra É só Dar uma olhada Nos enclaves Que às vezes Ativa a missão Dar uma volta No mapa Pra ativar a missão Logo E nada melhor Do que ir pros enclaves Tá Que aí os enclaves Só falta ele se tornar o chill Quando Ativar a missão Bom Vamos lá Ver Conversar com O pessoal do enclave Olha só Tá todo Ferrado Não tem nada Interessante não Vamos falar com Outro Enclave Aqui E torcer Pra ativar a missão É a ameaça Zumbi em casa Não era exatamente A missão Que eu queria Não Mas Vamos ver Vamos ver Se depois Dela ativa Do líder Torcer Pra ativar Eu vou aproveitar Aqui ó Mudar pra outro Personagem Pra Charmaine E ela E ela Tá até Sem Olha o mole Aqui que eu ia dar Ela tava sem Munição Tá com arma Pelo menos Tá O molotov Não é fundamental Não Mas Vai que eu Precise usar Tá aí Base Sendo atacada Aparecendo Selvagens Cadê os Selvagens Tá aqui O Selvagens Pô Não faz isso Com a líder Não A líder Ela vai pra missão Já já Tem um gritador Vindo ali também É Tá vindo de tudo Que é lugar Mesmo Ó Outro Selvagem Ali ó Pô Que isso Um monte de tiro No No Selvagem Ó Impressionante Né pessoal Selvagens Colossais Então aqui ó Vamos fazer o seguinte Ó Vem pra cá Apoio de franco Atirador Então desde que Olha só Quantidade de zumbi Então desde que a gente Perdeu aquele Personagem aqui na base Eu tô com receio Ó Outro colossal Eu tô com receio Agora É Eu tô com Uso Tudo que ajuda Possível Ih Tô tentando atirar E tô sem munição Tô tentando atirar e tô sem munição Tem que usar várias táticas aqui pessoal Tem que usar a tática do muro Sai dessa nuvem aí pessoal Impressionante Tem uma nuvem Ali E não Não Pessoal Não sai da nuvem O que é isso Tem três É isso mesmo Tem três Colossais Aqui Tá sem munição Ah não Carrega essa arma aí Isso Bom Acho que acabou Ó Tem sobrevivente com teste Cadê É a Hansen A gente muda pra ela Rápido Ou pra ele Vamos lá pegar a cura Então isso aí eu aprendi Terminou O ataque do zumbi em casa E cadê a cura Ah não Terminou O ataque do zumbi em casa A gente tem Que ver se tem alguém Precisando de cura Pô tá falando sério Isso aí Pô Tem mais alguém Não Pô mas olha só Esse ataque foi brutal Esse ataque foi brutal Eu estou indo para ver o médico Eu vou ver se o rosto O ar vai se cuidar Olha só A page Muita gente ferida Né E foi justamente Da ponto 50 Que Que ia morrer Nossa senhora Esse ataque aí Foi Um baita de um ataque A única que não Não se machucou Foi a purse O resto Todo mundo Bom pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou Encerrar a gameplay aqui Já que a missão Do líder Não foi ativada Tá E torcer Para uma próxima A missão do líder Ser ativada Então é isso aí pessoal Então muito obrigado Por ter assistido Então se você gostou Deixe seu like Compartilhe aí Com os amigos Se inscreva No nosso canal E até a próxima Pessoal Um forte abraço A todos E fui Tchau